Música Especialmente pra você que passou o ano inteiro sonhando em ter um Fiat Zero Kilômetro na garagem, de condições incríveis pra você aproveitar agora e passar esse fim de ano com o seu Fiat Zero Kilômetro, é só vir aqui na Florença, conversar com o Robson e escolher o seu modelo preferido, porque tem condições absurdas pra todos eles, não é Robson? É verdade, então assim, a gente faz campanha, faz condição o ano todo, né? Mas agora, historicamente, final do ano, dezembro, é mês de comprar carro, é hora de comprar carro, final de ano tá aí, então temos condição especial, tem taxa especial, tem boa avaliação, pronta entrega, ponto novo com preço de ponto velho. Como assim? Me explica. O ponto 12,12 era um preço, agora eu tenho o 12,13 que é modelo novo com RBG MS e eu faço a partir de R$ 38,990, que era o preço do modelo anterior. Olha que maravilha pra você aproveitar, porque com certeza isso é só em dezembro, né? É só em dezembro, então eu tenho agora, inclusive, em janeiro já é mudança de IPI, IPI novo, preço novo, acaba as condições, a gente vai ter que vender igual, mas vai ser uma condição um pouco mais diferenciada, vai ser mais caro, né? Ou seja, aproveita agora, viaja com o seu fit, zero quilômetro, vem negociar, onde fica a loja? Marechal Floriano Peixoto, R$ 3.501. Telefone? R$ 3213, R$ 1515. Vem correndo pra Florença. R$ 1515.